Olá, hoje a gente recebe aqui no estúdio do RDTV o presidente eleito da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Cuiabá, o vereador Chico 2000 do PR. Vereador, bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui, acho que é a primeira vez que nós o recebemos, né, depois de muito tempo aqui no RDTV. Eu gostaria que primeiro o senhor falasse um pouco do que foi essa eleição, como é que foi feita, quantos votos, até para a gente situar aí os telespectadores da nossa TV web, né, o site RD News tem publicado, tem acompanhado, né, o senhor falou de presente de Deus. É, na verdade, primeiro eu quero agradecer e começo agradecendo a ele, né, porque é ele que nos oportuniza condições para estarmos aqui. E quero iniciar agradecendo a Deus. É, naturalmente, que depois, agradecendo a vocês pela oportunidade, é dizer que essa é a primeira de muitas outras que eu espero voltar aqui, né. É, a eleição, como toda eleição de mesa diretora, é um processo extremamente difícil. É, na casa, somos 25 líderes, né, e você conquistar apoio, conquistar voto de líder não é muito fácil. Mas eu estou naquela casa há cinco mandatos. Sempre transitei bem com todos da casa, seja oposição, situação, bloco de independência. Eu sempre transitei muito bem porque eu entendo que deve imperar sempre o respeito. Eu sempre tratei todos com respeito, independente de nossas divergências de posicionamento, mas é nas divergências que o respeito precisa prosperar, né. Então, fui muito bem recebido por todos. Dezessete atenderam o meu pedido, né, se propuseram a me ajudar e votaram em mim, comigo, dezoito. Outros, os sete, um se absteve, um não pôde estar presente e cinco votaram contra, né. Voto contra, também de vereadores de oposição e de bloco independente, que eu transito muito bem, que eu sempre atendi muito bem, que eu sempre conversei com todos. Mas, entenderam que esse era o momento deles manifestar-se dessa forma e tem de mim o meu respeito, independente de não terem votado em mim, mas eu serei presidente de 25. Bom, o senhor assume em janeiro de 2023, né, e já anunciou, entre os seus projetos, a busca de uma nova casa para o Legislativo Municipal, né. Como que o senhor pretende fazer isso, vereador? Bom, não é prioridade, existem outras prioridades, mas essa também é uma meta. Em razão de que a Câmara, onde funcionamos hoje, ele é um prédio muito grande, um prédio que atendeu muito bem a Assembleia no passado, mas hoje ele está um tanto descaracterizado. É um prédio subutilizado pela casa e com diversas salas fechadas, salas na parte inferior da casa, com extrema dificuldade de acessibilidade a esse espaço. E ela mesmo, essas salas fechadas, elas precisam de manutenção. É um prédio antigo, um prédio que você tem que estar fazendo manutenção constante, a manutenção ela é cara, né. Então, para que vocês tenham uma ideia, nós temos uma despesa extremamente alta. Por quê? Por causa dessa desconexão da casa. É a conta de energia. Conta de energia, a Câmara paga hoje, em média, 50 mil reais por mês de energia. Isso equivale a 600, 600 e poucos mil reais ano, né. Mas por quê? Porque é um prédio muito esparramado. Quando a Câmara moderna é uma Câmara mais compacta, com gabinetes mais compactos, onde você pode trabalhar uma refrigeração central, enfim, coisas desse tipo. Eu tenho uma conversa com o senador Wellington, que é do PL, do meu partido. Pedi a ele para nos ajudar quanto à viabilização de recursos. Para essa construção não vai gastar nada do município. Apenas a contrapartida, que isso é obrigatório. Mas a intenção nossa é recurso do governo federal. Estamos aguardando a indicação de uma área por parte do executivo, para que a gente possa fazer o projeto executivo, orçar e aí encaminharmos para viabilizar o recurso junto ao governo federal. Bom, então entre os projetos, o senhor disse que há outras prioridades. O que o senhor poderia citar também de projetos e aquilo que o senhor quer priorizar para a sua gestão? Nós precisamos buscar economias de forma mais rápida. E aquilo que fizermos hoje será perfeitamente aproveitado nessa nova unidade, quando ela estiver pronta. Nós pretendemos trabalhar na casa ali com a energia solar. Nós temos um telhado muito grande, onde pode perfeitamente trabalhar a questão das placas. Já contactamos um engenheiro que está fazendo um levantamento com o droner ali, para que ele visualize a área. Já estamos nos antecipando nesses projetos aí, para que a gente possa implantar o mais rápido possível. Todo esse trabalho de energia solar, naturalmente, que ele é remanejado para uma nova unidade, quando estiver pronta. Outro objetivo nosso, nós precisamos qualificar muito bem os servidores. E quando falamos de servidores, nós não falamos somente dos efetivos. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 79 servidores efetivos ativos e temos algo em torno de 419 servidores contratados. Servidores contratados, alguns com mais tempo que muitos efetivos naquela casa e que nunca tiveram a oportunidade de uma qualificação. E quando a gente fala dessa qualificação, é exatamente para atender bem, para receber bem as pessoas que ali vão em busca dessa ou daquela reivindicação. Então, são projetos assim que a gente quer entrar já colocando em prática. Uma das questões que o senhor também está buscando aí, pretende trabalhar mais fortemente, é a CPI da sonegação fiscal. Queria que o senhor, primeiro, desse um panorama de como é que está, em que pé está e o que o senhor pretende fazer a partir de agora, em relação a essa CPI. Essa CPI, nós começamos ela no final de 2019. Implantamos a CPI, íamos começar o trabalho em 2020, veio a pandemia, fomos obrigados a suspender essa CPI, transcorreu o prazo e ela foi arquivada, não conseguimos avançar. Em 2021, implantamos novamente a CPI, a casa teve muita dificuldade na contratação de uma assessoria específica. Começamos a engrenar, recebemos uma ação judicial, uma decisão liminar proposta pela FEBRABAN, suspendendo o trabalho dessa CPI, alegando vícios. Arquivamos, arquivamos essa CPI, não fomos para discussão, arquivamos e implantamos uma nova. Com aqueles tidos vícios totalmente sanados, objeto bem claro, estabelecendo o âmbito do município de Cuiabá como área de atuação. Já recebemos da Secretaria de Fazenda todas as informações de movimentações de cartões de débito e crédito realizada aqui em Cuiabá. Estamos recebendo hoje do DETRAN todas as informações dos leasing firmados nos últimos cinco anos aqui pelas instituições financeiras de Cuiabá. Agora já estamos indo para o levantamento, intimação dessas instituições financeiras e naturalmente que vamos ouvir todas para que eles nos expliquem qual é a mágica de arrecadar e não recolher imposto. Esse imposto que vocês estão buscando nessa investigação, ele não é recolhido para Cuiabá, mas é para outro estado, é isso? É, ele é recolhido... Que é o ISS, né? É que é o ISS, ele é recolhido para alguns paraísos fiscais de São Paulo, por eles entenderem que a operação é realizada lá. Eu não consigo compreender como eu vou num supermercado aqui em Cuiabá, passo o cartão na maquininha que está em Cuiabá, digito a senha aqui em Cuiabá, faço a compra aqui em Cuiabá, como é que essa operação é realizada lá. Eles vão precisar explicar essa mágica porque eu não consigo compreender. E o ISS, a arrecadação, ela deve ser feita na base do tomador do serviço. Então não importa se a minha empresa é de São Paulo, mas se eu prestei serviço em Cuiabá, a arrecadação tem que ser para Cuiabá. O senhor já até afirmou que existe uma certa dificuldade para buscar esses valores, mas vocês têm uma ideia do quanto o município, por exemplo, deixa de arrecadar com essas questões? Olha, nos últimos cinco anos, atualizados, né? Com base na legislação específica, com correção monetária, juros, multa, enfim, é algo em torno de 200 milhões acima. Bom, aí a expectativa é que essa CPI consiga prosseguir nesse ano ainda. O senhor acha que consegue finalizar esse ano? Não existe razão para que isso não aconteça. Já estamos de forma bem adiantada, os cálculos já sendo feitos, recebendo as últimas informações hoje ou amanhã. Então, nas oitivas, nós já teremos todos os elementos para a investigação. Em finalizando a CPI, qual seria o próximo passo, vereador? Bom, na verdade, essa CPI, eu tenho um carinho muito grande por ela. Tem tudo a ver com a minha área de atuação extra-política, né? Eu sou advogado com especialização em direito tributário, sou profissional da área contábil e estou cuidando de perto desta CPI. Bom, falando ainda sobre a sua eleição, o senhor citou aí alguns votos divergentes e houve declarações de colegas que eles esperam mais dureza do senhor, inclusive por ter sido apoiado pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Qual vai ser o seu posicionamento a partir de janeiro de 2023? O senhor vai ser situação, vai se manter situação? Que tipos de cobranças o senhor acredita que possam vir com a nova gestão? Essa pergunta é muito boa. Eu quero dizer que eu tenho uma consciência extremamente tranquila. Eu sempre me posicionei do lado daquilo que eu entendo ser melhor para Cuiabá. sempre, nunca fugi de nenhuma espécie de votação naquela casa e sempre tive posição. Com relação ao prefeito, é natural que se eu tiver a oportunidade de ter a ajuda dele para que esse caminho fosse mais curto, eu seria louco se eu não aceitasse. Com certeza outros aceitariam e ganhariam de mim a eleição. Mas o prefeito sabe que eu sempre disse a ele aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo que ele deva saber. Eu não me preocupo em dizer a ele aquilo que ele quer ouvir. E a minha posição não vai ser diferente. A minha posição vai continuar sendo uma posição respeitosa e vou divergir todas as vezes que eu entender que deva divergir. No entanto, com respeito, com consciência, sobretudo com respeito a Cuiabá. Sem interesses politiqueiros. Porque, infelizmente, a maior parte das divergências que existem hoje estão por trás dessas divergências. O convencimento enganoso ao eleitor, isso eu não faço. Então, eu sempre me posicionei de forma clara, vou continuar me posicionando de forma clara. O prefeito Emanuel Pinheiro vai respeitar a Câmara e terá também o respeito da Câmara. E futuro político, vereador, o senhor pretende se candidatar nas próximas eleições? Olha, quem conduz os nossos passos é Deus. Numa expressão de pura vontade minha, eu não sou mais candidato. Eu estou no quinto mandato, a idade chegando. Eu tenho diversas pessoas que vêm me ajudando ao longo desses cinco mandatos. muitas pessoas jovens, com muita vontade, e que eu venho travando essas pessoas em razão de que o líder deste grupo sou eu. Então, ou eu avanço para um cargo diferente, ou eu recuo. Eu acho que esse é o momento de eu recuar, cuidar da minha família, cuidar um pouquinho da minha vida e abrir espaço para que outros avancem e busquem seus objetivos. Bom, para a gente encerrar, alguma questão que a gente não abordou, que o senhor gostaria de trazer? Não, eu quero dizer que a Câmara continuará com as portas abertas para receber toda a imprensa, que faz um trabalho extremamente importante, mesmo que às vezes eu discorde de uma forma ou de outra, mas eu discordo com respeito. E esse é o papel da mídia. Quero dizer que todas as ações realizadas pelas gestões anteriores, que são positivas, estas continuarão. Mas eu não terei o menor receio em trocar aquilo que entendermos que não é positivo. E a casa não vai estar com as portas abertas para vocês e para a população. A casa vai estar com as portas escancaradas para vocês e para a população. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós ouvimos o vereador Chico 2000, que foi eleito presidente da Câmara, da mesma diretora da Câmara de Vereadores de Cuiabá, vai assumir em janeiro de 2023. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.